O projeto Smart Fossil Free Island foi um projeto concebido pelo Governo Regional da Madeira em colaboração com a empresa de eletricidade da Madeira e com a ARIAM para tornar o Porto Santo menos dependente dos combustíveis fósseis. Depois também temos uma outra vertente que é a mobilidade, que já está a decorrer com a parceria com a Renault para dar a conhecer os carros elétricos aos habitantes. É uma ilha muito bonita, é muito segura, é pura, tem muito ar puro, não há poluição dos carros e o carro elétrico só vem a sobressair mais essa pureza do ar e da ilha que nós temos. Temos também uma outra vertente, o Second Life Batteries, baterias usadas de carros que já não são úteis para estarem nas viaturas elétricas, mas ainda têm tempo de vida útil para estar ligado na rede elétrica. Temos que mostrar para as pessoas que Porto Santo, por ser ecologista, está indo para o caminho para se tornar o último exemplo sustentável para outras cidades, para outras cidades, para outras cidades, para outras lugares, e fazer isso um mundo melhor. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL